Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente é melhor Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com Skank O que vocês querem ver? Sangue! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com Skank O que vocês querem ver? Sangue! Não mandem copa do GP, mal que foi ele Cabe que seu corpo morto hoje vai pra Opala Porque você pode ser Milhouse, porque se é house Hoje eu vou te encher de bala Jogando que deu de bala Você vai vendo que agora eu faço rave na minha sala Te mando até pra sala te enchendo de bala Você vai vendo que agora o Yorizinho já te cala Você vai ver que não consegue fazer porque até de manhã É Milhouse em cima de você é Milazengam Vai segurando aqui até de manhã Jogando no futebol e gosto de Arda Turan Pode ir pra 10 de manhã na rima que vou te matar Jogando igual o Arda Turan Yorizinho é difícil de aturar Aê! 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 Porque eu faço freestyle e hip hop é trocadilho Quero ver você ser original que nem Tomás e o Castillo Aê! 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 Quem nasceu depois de 2000 não jogou com o Castillo na Master League Aê! 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 Oa! Os 5x0 É! Oa! Aê! Ó! Ó! Aiquizão sem jogador cara, o McA atacante, o que vocês querem ver? Sangue! Põe a cara do Mc como se fosse abulador e o que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Corta, corta! 5 minuto de gritos de tuve. Ié! Eu vou fazer aquele formatão, esse é o rap Você é Biakugamano e eu sou o Heisenberg Esse é Rasenga onde truta, mantendo essa conduta Milhares dias de luta e mantendo a minha conduta Na disputa eu vou que vou, vou alá eu sou pivô Eu não sei o que acontece destruindo Eu sou o que sou Aquele cara mais pesado daquele formato Eu sou o oitavo anjo, tô trazendo um relato Você é o Iori demoniado, então venha Que o bagulho é louco, hip hop e nós empenha Nós demoniamos a sua ficha e hoje nós capricha Eu não gosto dos cara que pega moto e rouba na micha Porque isso pra mim é zoada, é ideologia Nós vem do gueto periférico, poético, periferia Zona Sul ou Zona Norte, Mendebrasa E hoje a felicidade de o Milhousin retornar em casa Cala a boca, esse aqui é o instrumental Por que você rimou 45, cuzão? Tá achando que você tá no nacional? Vai, 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 vai tomar de gancho Cê não serve pro rap, então cê vai voltar pro rancho Falou até de Opala, representa a favela Com meu flow de Opala na rima que eu mato Opela Aê, você é Opela, saco Questão de freestyle, cê sabe que eu já destaco Aqui eu sou o NK, eu tô caim de Range Rover Cansei de usar grife Eu vou voltar pra Oakland, malandrão Põe pé no freio pro bonde passar Porque a navia é futurista e eu tô com a Range Rover Iori Quero ouvir, quero ouvir Terceiro! 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 Não foi todo mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Milhousin! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori! Terceiro round! Terceiro! 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 Não precisa ser todo mundo, só a maioria, caralho Olha esse beat! Não foi todo mundo, mas é... Aê, aê, tipo assim, ó Falando Então chama o Terrozinho pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow! Falando pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow! Então chama os MC pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Sangue! Vocês falam que é de Opala, cheio de bala Porque eu já te ensino, da é fiurino Aqui eu sou fiurino, te ganho na marca Meu fio rino, pegou a visão É o rino de, do rino de você Se eu proceder, me chamem de ET Jogando igual Dembélé As pessoas de mal, hoje de bem lê Uhul! Tudo bem, mano! Vou fazer na minha rima, agora eu efeito kamikaze Como em frase Sabe que você é quase morto, morto quase Agora eu vou fegando na minha frase Sabe que você quer ser rino de? Tá ligado, mano? Que você é piramidi Sou Mohamedi Só que você não faz si Porque você é piramidi Só que não mantém a sua base Então... Para com isso! Parai, você tá no nacional mesmo Tudo bem, acho que eu vou chegando Lá na fundo minha rima que tá desenvolvendo Mano, eu vou chegando Sabe que aqui você dilata Isso não é moto Até porque hoje o seu dente que vai pro chão Por isso que na rima que eu raspo a placa Uhul! Vou fazer na rima, eu tô tranquilo Nacional, aberta fogo Agora bota em praza Logicamente que eu tô no nacional Porque hip hop é arapiraca E você tá cheio de asa Uhul! Fala aqui, tá sabedoria Tá fedendo Eu vou falando mesmo que eu sou Nostradamus nessa rima Nós mostramos porque aqui nós já podemos Passo no flow Terrorzinho se ferrou Sabe você não vale um caldo Sua postura é de Benny Por isso cê treme Não é nacional Aqui nasce um naldo Ê! Uuuuuuuu! Você é um louco Vai tomando mugi que quer de Glock Você não é nova por tanto hot dog Hum! Nasce um naldo mano Bagulinho é louco Você já tá comum Lógico que você é o Iori É naldo e disputa com Benny Você virou Benny Maru Põe! 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 Sabe eu te mato na rima Vão batendo nesses coisas Aqui não é Benny Maru É Benny Maurício de Souza Põe! 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 Maurício de Souza Cebolinho do Rap É aqui cê num baile um leal Põe! 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 Tudo bem! Faça rima! Fica tranquilo quero que você embale Porque meu freestyle pode valer tudo Só que agora eu quero que você se gale Porque você vai calar Não é leal do primeiramente Eu não mando nada Não vou falando mais rima A minha concentração de rima Isso aqui é só pancada na sua cara Uou! É isso rapaz! Põe! 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 Não botarei Só no que? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori! Uou! Barulhos pra quem gostou das rimas do Milhouse! Uou! Iori! Uou! House! Uou! 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 Uou!